Desde que eu era criança, os meus pais eram muito rígidos comigo. Na verdade, era mais a minha mãe. O meu pai meio que era submisso a ela. A minha mãe, ela não me deixava ir na casa de ninguém. Até trabalho de escola era assim. Ou as minhas colegas iam pra nossa casa ou não tinham conversa. Ela não me deixava ir pra casa de ninguém. E a casa que a gente morava quando eu era pequena, era uma casinha bem simples, meio que no meio do nada, sabe? Não tinha nem muito vizinho assim. Era um vizinho de cá e outro de lá. Como naquela época não tinha criança pra eu brincar, não tinha nada pra eu fazer, a minha diversão, sabe o que que era? Era passar embaixo da nossa cerca e ir conversar com a senhora que morava do lado da nossa casa. E até isso, a minha mãe implicava às vezes. A minha mãe já chegou a me bater por eu estar lá conversando na casa dessa senhora. Ela tinha uma neta que de vez em quando ia pra casa dela. E aí quando ela tava lá, né, na casa dela, ela gostava de passar a cerca e vir brincar comigo. E eu ficava tão feliz porque eu me sentia tão sozinha. Só que a minha mãe, ela encrencava com a bagunça. Ela falava assim, não, não quero saber de fuzoe não. Vai embora pra casa da sua avó. E colocava a menina pra voltar pra casa. Então, era desse jeito. A minha mãe era desse jeito comigo. Eu fui crescendo assim, no meio dessa rigidez. Quando eu peguei, assim, por volta dos meus 12 anos de idade, eu comecei a dar uns beijinhos na escola. E nisso, a minha mãe descobriu e resolveu me deixar namorar. Olha só, era tão rígida pra umas coisas. E pra outra, né, ao meu ponto de vista, ela foi errada. Porque eu era muito novinha pra namorar. Mas ela falava assim, que preferia que eu namorasse em casa, embaixo do nariz dela. Então, por conta disso, que eu comecei a namorar muito novinha, eu acumulei uma lista gigantesca de namorados. Porque pra minha mãe, não tinha esse negócio de ficar, não. Ela falava assim, ou você namora, ou nada. Então, assim, ao invés de eu dar um beijinho aqui, outro ali, eu namorava. Eu sempre tinha que apresentar o menino que eu tivesse tendo alguma coisa ali pra minha mãe. Pra vocês terem uma noção, quando eu tive o meu primeiro namorado, assim, sério mesmo, de adolescente, que eu tinha por volta dos meus 17 anos de idade, eu era virgem ainda. E a minha mãe, ela batia muito nessa tecla que eu tinha que, digamos assim, cuidar, preservar da minha virgindade. Que eu era muito nova. E que o legal era que eu, né, me entregasse pro meu esposo. Ou que pelo menos eu tivesse relação só com a pessoa que eu tivesse certeza que eu iria me casar. E aí, ela falava assim, que por conta disso, eu tinha que deixar o meu namorado ter relação com outras mulheres. Porque o homem tinha as suas necessidades. E pra preservar a minha virgindade, eu tinha a obrigação de dar essa liberdade pra ele. Tanto que esse meu primeiro namorado, que foi sério, ele me traiu com a minha melhor amiga. E apesar de que eu tava um caco por dentro, que eu fiquei completamente destruída, machucada, eu perdoei ele. Porque na minha cabeça, a culpa dele ter me traído era minha. Porque eu não tinha relação com ele ainda. Porque era assim que a minha mãe ensinava, né? Bom, o tempo passou. Eu entrei na faculdade. E na faculdade, como não era próximo da minha casa, eu comecei a ter um pouquinho de liberdade. Mas assim, meio que fazendo escondida a minha mãe. Eu comecei a sair escondido. Eu comecei a beber. Eu comecei a ficar com várias pessoas. E na primeira vez que eu tive essa liberdade, eu comecei a meio que ter uma vida desregrada, digamos assim. Já bebia demais. Tava matando muita aula. Fazendo muita coisa errada. que não é da minha índole. Eu juro pra vocês, eu não tava feliz fazendo aquelas coisas. Mas parece assim, que eu tinha prazer em fazer coisas, mesmo que escondido. Que eu sabia que era contra tudo que a minha mãe deixava, tudo que a minha mãe acreditava, sabe? Como se eu tivesse tentando falar assim, ah, se a minha mãe não gosta, ela nunca me deixou, então eu vou fazer tudo agora. Até que os meus pais descobriu que eu tava mais faltando de aula, mais na gandaia do que estudando. e me tiraram da faculdade. E aí que eu fiquei desolada mesmo, porque apesar de que eu dei aquela leve desviada, né? Da minha índole, do meu caráter e do meu foco de vida, eu sonhava em me formar. Eu sempre falei que eu tinha esse sonho de estudar, de me formar e de ser independente. Então eu bati pé pros meus pais que eu ia estudar, que eu ia voltar pra faculdade. E a minha mãe, naquela luta, não queria me deixar. Foi até que eu resolvi procurar um emprego, comecei a trabalhar e eu comecei a custear a minha própria faculdade. Eu que paguei. E aí eu comecei a estudar certinho. Pouco a pouco, os meus pais estavam confiando, né? Assim, a mais em mim. Apesar de que a minha mãe nunca confiou nesses sentidos. E foi aí que eu conheci o Douglas. O Douglas, ele era 20 anos mais velho que eu, né? Porque eu tinha 19 anos e ele tinha 39. E os meus pais, quando eu namorava, mais a minha mãe, porque como eu falei, o meu pai era submisso a ela, era aquele namoro que era só dentro de casa. Não podia sair, não podia ir pra festas em outra cidade, porque a cidade que eu nasci e cresci, gente, é uma currutela. É aquela cidade que não tem nada, não tem festa, não tem nada. A diversão é um espetinho, é um barzinho, uma coisa assim. Então, eu sempre quis sair com os meus namorados pra cidades vizinhas, que era onde tinha as grandes festas e os meus pais não deixavam. Então, o Douglas, ele me cantou porque ele foi muito paciçoso nessa questão. Ele falava assim que ele gostava muito de mim e que ele não se importava em ter que namorar nas condições da minha mãe, em ter que namorar em casa, sem sair pra fora. E ele falava assim que ele tinha intenções sérias comigo, que a vontade dele era que a gente se casasse e ele me fazia mil promessas. Ele falava assim, não, quando a gente se casar, você vai ver, a gente vai sair, vai viajar, vai passear, vai divertir. então eu acho que o que me iludiu, é óbvio que ali na época eu achava que eu tava apaixonada por ele, que eu amava, mas eu me apeguei nessa ideia da possibilidade de poder me libertar, né, na ilusão de que com ele eu ia ter a minha vida. Então, a gente começou a namorar. Com o ano que a gente tava namorando, e pra minha mãe tava ótimo, porque tava sério, tava tudo encaminhando pra um casamento, o Douglas me pediu em noivado. Eu aceitei, os meus pais aceitaram, só que assim, o casamento não ia ser pra já, porque como eu tinha parado a minha faculdade, eu meio que fiquei atrasadinha, então tinha a questão dos estudos, tinha a questão de que a gente tinha que preparar as nossas coisas primeiro, a gente ficou noivo por mais ou menos uns quatro anos. E nesse tempo, a gente financiou a nossa casa, compramos os móveis, tava tudo pago do casamento, bufê, enfim, tava tudo organizado. Desde que a gente começou a namorar, o Douglas me falava assim que ele não gostava de beber, porque quando ele bebia, ele passava mal, ele sentia mal do estômago, uma coisa assim. Só que aí, faltava um mês pro nosso casamento, e ele tava muito apreensivo, porque ele sofria de ansiedade, na época ele trabalhava na prefeitura da nossa cidade, e a prefeitura tava trocando a administração, então ele tava muito ansioso, muito apreensivo com isso também, com o nosso casamento, então ele começou a beber, só que ele falava assim que ele ia beber moderadamente, só mesmo pra relaxar, que ele não podia passar dos limites, até porque ele tomava remédio pra ansiedade, tomava remédio pra poder conseguir dormir, e de certa forma, eu tava achando bom, porque assim, a gente podia curtir mais, como ele tava bebendo, na época a faculdade que eu fazia, não era na cidade que eu morava, não, era na cidade vizinha, que fica a 70km da cidade que eu nasci, então tinha virado rotina o seguinte, depois que o Douglas começou a beber, dia de sexta-feira, ele ia me levar na faculdade, ficava por lá, esperando até eu sair, quando eu saía, a gente ficava ali num barzinho, tomando uns, e aí ele me levava de volta pra minha cidade, pra cidade dos meus pais, que eu nasci e cresci, enfim, quando eu chegava na cidade, ao invés de eu ir pra casa dormir, ele falava assim, não amor, vai lá, toma um banho, se troca, e vamos sair, vamos curtir mais a noite, e ali a gente ficava até meia-noite, uma hora da manhã, então isso tinha virado rotina, pra mim tava bom, porque eu tava saindo, tava divertindo, ele bebia um pouquinho ali, só que o que que acontece? Teve um dia, era uma sexta-feira, eu tinha tido prova, eu tinha estudado horrores, eu trabalhava também, porque como eu falei pra vocês, eu curteava a minha faculdade, e aí o Douglas foi me buscar, e ele já queria passar num barzinho, mas eu tava muito cansada, então eu falei assim, amor, hoje realmente não vai dar, eu quero voltar pra casa, porque eu tô muito cansada, eu preciso dormir, e ele, não, tudo bem, ok, me levou pra casa, e voltou pra casa dele, até porque, a gente tinha um compromisso no dia seguinte, no dia seguinte, bem cedo, ficou combinado, da gente ir pra capital, pra Goiânia, porque eu tinha que experimentar o terno dele, ok, quando foi no dia seguinte, tava combinado, ele passar na minha casa, sete horas da manhã, né, pra poder me pegar, e a gente ir pra Goiânia, deu sete horas, nada do Douglas chegar, deu sete e meia, nada, já tava beirando oito horas, e nada, e eu ligava pra ele, e nada também, eu pensei, gente, ele deve ter tomado os remédios dele, pra dormir, e acabou perdendo o horário, vou na casa dele, porque eu tava até preocupada, tanto que nem de moto eu fui, eu fui a pé, pra casa do Douglas, porque eu pensei assim, chega lá, eu acordo dele, ele arruma bem rapidinho, de lá a gente já acorda, pra capital, porque a gente meio que já tava atrasado, cheguei na casa dele, bati, bati, nada dele sair, ligava pra ele, nada dela atender, e eu já tava preocupada, pensando assim, gente, será que aconteceu alguma coisa, nisso eu sentei na calçada, da casa dele, e continuei tentando ligar pra ele, continuei tentando, e nada, até que o Douglas chega de carro, encosta na calçada, e fica sem olhar pra mim, nem nada, nisso eu olhei no vidro do carro, né, bati, falei, sei, abre pra gente conversar, e eu vi que ele tava com a mesma roupa, do dia anterior, e ele não queria baixar o vidro do carro, e eu batendo, abre pra gente conversar, o que que tá acontecendo, com muito custo, quando ele baixou o vidro do carro, gente, eu vi que ele tava, podre, de bêbado, podre, o olho dele, tava vermelho, de quem tinha, virado a noite, na farra, nisso eu tomei a chave do carro, da mão dele, porque ele não tava em condições de nada, e eu comecei a questionar, falei, se onde você tava, com quem que você tava, por que que você passou a noite fora, nisso a gente entrou pra casa, no que a gente entrou pra casa, pra casa dele, eu comecei a discutir, né, questionando com quem que ele tava, o que que ele tava fazendo, e ele não queria me falar, ele não queria reagir, porque ele tava muito bêbado mesmo, nisso ele foi tirando a roupa, pra poder tomar banho, e eu chorando horrores, desesperada, me conta Douglas, o que que aconteceu, e ele não falava nada com nada, então eu desesperada demais, peguei meu telefone, e liguei pros meus pais, falei assim, escuta, eu vou terminar com o Douglas, não quero saber de casamento mais, porque ele passou a noite na farra, ele tá aqui muito doido, ele não quer me falar, e se vocês não acreditarem, pode vir aqui na casa dele, pra vocês verem a situação que ele tá, quando eu liguei pros meus pais, contando, eu acho que o Douglas, ficou com vergonha, e ele ficou louco, ele me expulsou da casa dele, sai daqui, sai fora da minha casa agora, e ele começou a me empurrar, e tipo assim, gente, o Douglas, ele nunca tinha levantado uma unha pra mim, a gente tava junto há quatro anos, eu que sempre era mais estressada da relação, eu que brigava, ele sempre era calmo, pacífico, tranquilo, então, quando ele começou a me empurrar, enrolado de toalha ainda, porque ele tava andando pra tomar banho, eu fiquei com muito medo, eu nunca tinha visto ele, com aquele olhar, com aquela atitude, então, eu saí, só que no que eu saí pra rua, ele continuou me empurrando, ele não parou, eu já tinha saído da casa dele, e ele continuou me empurrando, e aí, eu fiquei com medo, comecei a gritar no meio da rua, e aí, o povo começou a juntar, e nisso, apareceu um rapaz, que viu aquela cena, e falou assim, pro Douglas, cara, para com isso, deixa ela, gente, quando aquele rapaz, falou isso pro Douglas, ele ficou mais bravo ainda, ele falou assim, quem que você pensa, que é pra falar assim comigo, e nisso, ele entrou, pra dentro da casa dele, no que ele entrou, a mãe dele chegou na hora, e viu, como ela viu, que ele tinha entrado nervoso demais, ela deduziu, o que que ele ia fazer, e ela já começou, a gritar apavorada, meu filho, não faz isso, e eu meio com medo, mas sem entender, o que que ele ia fazer, até que uma vizinha apareceu, e falou assim, corre, esconde aqui dentro de casa, e eu fui pra casa dela, e comecei a tentar ligar, pros meus pais, só que como eu tava muito nervosa, eu não conseguia discar, que eu queria falar, pra eles não ir, porque o Douglas tava muito louco, né, porque eu fiquei com medo, do que que poderia acontecer, e aí, nesse meio tempo, eu não consegui ver nada, porque eu tava muito nervosa, não escutei, o que que o Douglas tava fazendo, então, essa parte que eu vou contar agora, as pessoas que estavam em volta, que me contou, o que que aconteceu, o Douglas entrou na casa dele, pegou uma, e saiu na rua, louco, gritando o meu nome, ou o nome do rapaz, isso só de toalha, nisso, ele foi numa mercearia, ficou gritando, o meu nome, é o nome do rapaz, não sei, e aí, apareceu uma senhora, nessa mercearia, que a mãe do dono, inclusive, o Douglas apontou, pra cabeça dela, e disparou, gente, pela sorte, pela sorte não, pela glória divina, que na hora, lencou, as pessoas até acharam, que não estava carregada, porque não saiu, lencou, mas estava carregada, sim, foi uma obra divina, de não ter acontecido nada, com aquela senhora, porque depois disso, me falaram assim, que ele apontou, pra um galão, e disparou, e saiu, estava sim carregada, e nisso, nesse meio tempo, ele voltou, pro carro, começou a dar coronhada, no carro, assim ó, a quebrar, o vidro do carro, a cortar tudo, me falaram assim, que a toalha dele, caiu no meio da rua, ele ficou pelado, muito louco mesmo, até que no meio disso, eu consegui falar, com os meus pais, no telefone, e eu disse, mãe, pelo amor de Deus, não vem pra cá, o Douglas está muito louco, ele está fazendo isso, meu pai apareceu, não sei o que, que ele vai fazer, e a minha mãe falou assim, filha, a gente já está aqui na esquina, a gente está vendo, o que está acontecendo, e seu pai, está querendo ir lá, tomar aquilo da mão dele, e eu comecei a chorar, falei, mãe, pelo amor de Deus, não deixa, o Douglas vai acabar, com o meu pai, e aí falei, chorei, eu convenci eles, a ficar escondido na esquina, onde ele estava, passou pouco também, a polícia chegou, levou o Douglas, e eu voltei para casa, com os meus pais, e tipo assim, gente, foi muito traumatizante, eu nunca tinha visto o Douglas, daquele jeito, ele não estava normal, ele estava louco, transtornado, transtornado, depois disso, a gente ficou um tempo, sem se ver, ele saiu logo da cadeia, mas, eu acho que ele ficou um tempo, escondido em outra cidade, até que, algum tempo depois, que a gente estava separado, ele começou, a me procurar, a pedir perdão, a falar assim, que naquele dia, ele estava fora de si, que não era ele, que ele jamais teria coragem, de fazer aquilo comigo, comigo, mas, eu estava muito decepcionada, com o Douglas, muito decepcionada, até que um dia, ele pediu para me encontrar, ele foi na cidade, que eu fazia faculdade, para a gente poder conversar, porque na minha cidade, ele sabia, que os meus pais, não iam aceitar, eu lembro até, que eu estava com tanto medo, dele na época, que quando eu fui conversar, com ele, eu falei assim, para minha amiga, olha, se eu demorar a voltar, vocês me procuram, pelo amor de Deus, e aí, nesse dia, ele me contou assim, que no dia, que aquilo aconteceu, ele realmente, estava voltando para casa, ele tinha me deixado, na minha casa, estava voltando, para a casa dele, só que no caminho, ele encontrou, uns amigos, que chamou ele, para beber, e ele já tinha, tomado os remédios dele, para dormir, misturou com bebida, e ficou louco, daquele jeito, e o Douglas, me jurou, que ele não lembrava, de nada, que aquilo tudo, que as pessoas contavam, para ele, tinha apagado, a memória dele, que ele não viu, que ele jamais, teria coragem, de me fazer mal, de fazer mal a ninguém, e assim, eu estava triste sim, por ele, porque querendo ou não, já era um relacionamento, de anos, mesmo que eu não morresse, de amores por ele, eu tinha um apego sim, só que eu estava, mais triste, pela situação, que estava acontecendo comigo, porque depois, que a gente terminou, eu estava de volta, trancada em casa, a minha mãe, não me deixava sair, eu só ficava trancada, no quarto, chorando, não via ninguém, então assim, eu estava sentindo falta, da liberdade, que eu tinha com ele, foi quando eu coloquei, na minha cabeça, assim, gente, mas se ele estiver falando a verdade, eu namorei, eu fui noivo dele, por quatro anos, e ele sempre foi, um amor de pessoa comigo, sempre foi gentil, carinhoso, atencioso, agora, por causa de um erro, por mais grave, que tenha sido esse erro, eu estou julgando ele, eu deveria dar uma chance, dele me mostrar, se ele é aquele, que eu convivi há quatro anos, ou se ele é aquele louco, que saiu fazendo aquela ruaça, na rua, e aí, eu resolvi voltar com ele, só que eu voltei, com a seguinte questão, falei assim, olha Douglas, a gente vai voltar, só que, eu quero desmarcar, o casamento, sem data, para remarcar, porque, eu quero, meio que, começar, a nossa relação, do zero, eu quero te conhecer, porque, eu acho que, eu não te conheço, e ele, não amor, eu sou aquele, que eu sempre fui, com você, falei não, se você quiser, voltar comigo, é assim, a gente vai começar, do zero, você vai conquistar, a minha confiança, de novo, e aí, lá na frente, talvez, a gente fala, de casamento, ok, ele aceitou, a gente, voltou, só que, vira e mexe, o Douglas, ficava jogando, na minha cara, ah, eu não sei, porque, que eu uso, essa aliança, mas, você nem fala, em casamento, você não quer, casar comigo mais, e eu sempre falava, para ele, se você quer, continuar comigo, tenha paciência, eu quero primeiro, que você, reconquiste, a minha confiança, nessa altura, o Douglas, ele tinha perdido, o emprego dele, na cidade, que eu nasci, cresci, e estava trabalhando, na capital, e eu tive, que me mudar, para a cidade, que eu fazia, a faculdade, para eu terminar, os meus estudos, porque não estava, dando esse negócio, de ir e voltar, pensa gente, 70 quilômetros, eu estava morando lá, e ele estava morando, na capital, e qual que eram, os planos dele, quando eu terminasse, eu já estava terminando, inclusive, a minha faculdade, a gente ia se casar, ele ia arrumar, um emprego para mim, na capital, e eu ia mudar para lá, até porque, a nossa casa, que a gente tinha financiado, junto, estava alugada, para poder pagar, o financiamento, então, o plano dele, era esse, que ele ia me levar, para a capital, eu ia trabalhar lá, morar lá, junto com ele, e a nossa casa, ia continuar, alugada lá, na cidade, que eu vivia, enfim, só que aí, o que acontece, com essa questão, de que o Douglas, estava morando na capital, e eu estava morando, na cidade, que eu estudava, a gente já não, estava se vendo, com tanta frequência, mais, porque antes, a gente se via, todos os dias, e agora, a gente estava se vendo, só aos finais de semana, às vezes, tinha final de semana, que não dava, para a gente se ver, então, aquilo, meio que foi, afastando a gente, e eu estava, aproveitando, que aquilo, estava afastando a gente, e estava também, tentando cortar, aos poucos, tentando parar, de falar com ele, por telefone, por mensagem, no whatsapp, porque eu queria, que aquilo, desligasse a gente, de uma vez por todas, sabe, eu estava me formando, no mês de junho, quando foi, no mês de março, eu e o Douglas, tivemos uma discussão feia, e eu resolvi, terminar com ele, ele ficou muito tempo, no meu pé, sabe, pedindo a chance, e assim, durante um mês, eu fiquei, numa fossa, que gente, eu achei, que eu não ia aguentar, eu achei, que mais uma vez, eu ia voltar para ele, porque hoje, eu vejo, que na verdade, eu tinha, uma dependência emocional dele, quando de certa forma, tinha sido o Douglas, que me libertou, da situação, que eu vivia, na minha casa, então, eu pensava assim, que a minha vida, só seria boa com ele, né, então, eu estava naquela fossa, estava mal demais, quando tinha pouco mais, de um mês, que a gente estava separado, uma amiga minha, me chamou para ir, numa festa, num ranch, que era próximo, da cidade, que eu estava, e eu disse, ai amiga, não vou, porque terminei, tem pouco tempo, não estou com clima, para a festa, estou muito, para baixo ainda, e ela para, vamos, vai te fazer bem, você vai distrair a cabeça, talvez, se você sair, conhecer outras pessoas, você esquece ele de ver, se você, quer saber, se você está certa, eu vou, de última hora, aceitei, arrumei, e a gente foi lá, eu diverti, dancei, bebi, conheci um cara, a gente ficou, e depois, daquele dia da festa, eu continuei, ficando com ele, por mais um tempinho, e ai, eu esqueci o Douglas, de uma vez, por todas, foi ai, que eu percebi, que eu nunca, amei, amei ele de fato, que eu gostava mais, da ideia, de ter um apoio, para eu poder, de certa forma, ser livre, e ainda mais, depois de tudo, que ele fez, eu fiquei decepcionada, ai, eu não tinha mais, nem admiração, por ele, realmente tinha acabado, e eu não voltei, com o Douglas, e ai, eu comecei a sair, comecei a sair, para as boates, aproveitando, os últimos meses, que me restava ali, naquela cidade, longe dos meus pais, comecei a festar, só que eu estava, estudando direitinho, até porque, foi assim, eu sempre curtei, a minha faculdade, só que, nesse finzinho, como eu precisei, mudar para lá, os meus pais, tiveram que me ajudar, com comida, com esse tipo, de coisa, sabe, só que as minhas festas, as roupas, até um espetinho, que eu saísse, para comer, eu que pagava, porque, quando eu morava, na cidade da minha mãe, a cidade que eu nasci, e cresci, eu trabalhava, então, assim, antes de me mudar, para a cidade, que eu estava estudando, eu peguei o meu acerto, né, do meu serviço, levei, e guardei, justamente, para usar, para essas coisas, que eu não ia pedir, meu pai dinheiro, para sair para a festa, então, né, para o meu lazer, em geral, era eu que me curteava, só que aí, a minha mãe ficou sabendo, que eu estava saindo de novo, gente, eu quase formando, isso com quase 23 anos de idade, nas costas, e ela começou, a me ameaçar, que ela ia me levar, na marra, para a cidade, né, para a cidade dela, na cidade que eu nasci, e cresci, sendo que eu sempre, paguei a minha faculdade, os meus pais, estavam me ajudando, ali no finalzinho, gente, eu era tão responsável, que quando eu estava em casa, até com a feira de casa, eu ajudava, até nas coisas de casa, eu ajudava, eu sempre trabalhei, eu sempre fui independente, eu sempre tive responsabilidade, para isso, só que a minha mãe, não me deixava ter responsabilidade, para sair, para viver a minha vida, então, isso me deixava muito mal, ela começou a me ameaçar, que se eu não parar de sair, ela ia cortar ajuda, ela ia me levar na marra, para casa, e eu falei assim, olha mãe, tudo bem que vocês, estão me ajudando agora, mas o dinheiro que eu saio, que eu como um espetinho, que eu compro uma roupa nova, que eu tenho o meu lazer, eu que pago, não é o dinheiro de vocês, não, sabe o que ela falou, não importa, não quero nem saber, se é o seu dinheiro, ou é o dinheiro do seu pai, se não for do meu jeito, você vai voltar para casa sim, só que assim, não dei ouvidos para a minha mãe, continuei estudando lá, e eu continuei saindo escondido, gente, era um martilho para mim, às vezes, final de semana, que eu tinha que ir para casa, visitar os meus pais, era um martilho, muitas das vezes, eu conseguia inventar uma mentira, ai mãe, tem TCC, final de semana, tem não sei o que, e aí eu ficava lá, e ia zoar, ia aproveitar o meu restinho de tempo, que estava lá, pois bem, foi chegando na reta final, estava acabando a minha faculdade, e começou a me bater, aquela deprê, que eu ia ter que voltar para casa, meu Deus, e eu não queria, eu não queria deixar a minha vidinha, que eu tinha ali, então eu comecei a procurar trabalho, feito louca, naquela cidade, rodei a cidade, de ponta cabeça, procurando trabalho, porque se eu conseguisse um trabalho, eu não ia voltar para casa, eu ia continuar morando ali, porque eu já tinha o meu cantinho imobiliário, que era uma casa simplesinha, mas o aluguel era bem baratinho também, os móveis que eu usava lá, meu pai que tinha comprado para mim, num pregão, e aí, eu conseguia me bancar, mesmo que meio que apertado, e eu virei aquela cidade, só que a cidade que eu estudava, gente, também não era uma cidade grande, uma capital, então assim, não tinha muitas oportunidades, muitas oportunidades, né, eu acabei não conseguindo emprego lá, e tive que voltar para casa, gente, o dia mais triste da minha vida, para mim, foi ver o meu pai, pegando os meus móveis, as minhas coisinhas, na minha casa, que era o meu cantinho, e trazer para a casa deles, eu ter que deixar, sabe, aquela cidade, que eu era tão feliz, os meus amigos, que eu tinha feito lá, a vida inteira, eu não pude ter amigo, e ali, eu fiz tanta amizade, foi muito triste, mas, eu fui obrigada, a voltar para a casa, dos meus pais, só que, quando eu voltei, eu joguei limpo, com a minha mãe, eu disse, olha mãe, eu não tenho intenção, de ficar aqui, eu vou procurar, um trabalho, numa cidade grande, até porque, aqui é uma cidadezinha, que não tem possibilidade, para ninguém, gente, para vocês terem uma ideia, eu me formei, e eu não conseguia, trabalhar na cidade, porque não tinha oportunidades, eu estava vivendo de bico, né, porque, eu formei, eu sou fisioterapeuta, então, às vezes, eu conseguia, um atendimento domiciliar, aqui, outra ali, eu tirava, no máximo, 300 reais por mês, com esses bicos, que eu estava fazendo, quando eu voltei, né, quando eu me formei, e voltei para casa, então, era uma cidade, que eu não ia ter, a oportunidade de crescer, e esse sempre foi, o meu sonho, formar, expandir, crescer, ser uma pessoa, de sucesso, financeiramente, então, eu joguei limpo, com a minha mãe, disse, mãe, eu voltei para casa, mas a minha intenção, não é ficar aqui, eu vou procurar, um bom trabalho, numa cidade grande, e se eu, Deus abençoar, que eu conseguir, eu vou pegar, as minhas coisas, e vou me embora, e a minha mãe, falou assim para mim, não senhora, você não vai sair de casa assim, você só sai de casa, casada, se for com um marido, mulher sai de casa sozinha, isso não existe, gente, aquilo para mim, o meu mundo, desabou, porque eu pensava, poxa, eu sempre fui tão responsável, eu sempre banquei, as minhas coisinhas, nunca pedi meu pai, dinheiro para a festa, para a roupa, para a calçada, e eu pensava assim, que quando eu me formasse, a minha mãe, ia confiar em mim, porque poxa, eu provei para ela, eu terminei os meus estudos certinho, eu trabalhava, eu custeava a minha faculdade, mas não, eu já tinha 23 anos, eu já estava formada, e a minha mãe, não confiava em mim, para vocês terem uma ideia, a minha mãe, me deixava de cartigo, com 23 anos de idade, eu tinha que pedir, eu tinha que suplicar, para eu sair para uma festa, só que mesmo assim, gente, eu fiquei batendo o pé com ela, eu não vou ficar aqui, se eu conseguir, uma oportunidade em outro lugar, eu vou embora sim, foi até que, eu já tinha uma amiga, que mora aqui na cidade, que eu moro hoje, que eu conversava com ela, dela tentar arrumar um emprego, para mim aqui, dela tentar me ajudar, a vir para cá, que é uma cidade, anos luz maior, do que a cidade, que eu nasci, mas, já vou chegar nesse ponto, e aí eu, mas a minha mãe, começou a brigar demais, por causa disso, a gente sempre brigou, teve uma festa, que eu estava doida para ir, já tinha dias, que eu estava pedindo a minha mãe, dias, 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 até que a minha mãe, resolveu me deixar ir, mas olha só, o que ela fez, com a criancinha de 23 anos, que já era formada, ela tomou a minha chave de casa, porque eu tinha uma chave, para poder entrar, e falou assim, você pode até ir, mas no máximo, uma hora da manhã, eu quero você em casa, olha só para vocês verem, vai vendo, aí o que eu fiz, eu peguei uma chave de casa, escondido, levei no chaveiro, fiz cópia, porque eu sabia, que a festa, ela era muito badalada, eu não ia conseguir, voltar para casa, uma hora da manhã, e aí nisso, eu fui para a festa, quando eu cheguei em casa, gente, já eram 3 horas da manhã, a minha mãe, estava me esperando, com o cinto, na mão, isso mesmo, e ela me bateu, naquele dia, ela me bateu, e ela me xingou tanto, ela falou assim, que eu não prestava, que eu era uma vagaba, que olha só, o que eu tinha feito, tinha pegado, uma chave de casa, escondido, e nisso, ela me batendo, e eu chorando, e eu comecei a gritar assim, para ela, quer saber, o meu maior sonho, da minha vida, é embora daqui, é sair de perto de você, é morar o mais longe possível, e como a minha mãe, sabia, que naquela altura, não tinha como eu fazer isso, porque eu não tinha emprego, eu estava tendo só os bicos, que eu ganhava ali, no máximo 300 reais, ela virou para mim, e falou assim, então por que você não vai hoje? Então vai, pega suas coisas, e some de casa hoje, então, gente, eu estava tão cansada, daquela situação, eu estava tão nervosa, tão desesperada, que eu fui lá, juntei as minhas coisinhas, e fui saindo de casa, sem saber o que eu ia fazer, porque eu não tinha para onde ir, antes de eu sair, meu pai acordou, me viu com as duas sacolinhas de roupa na mão, porque eu só tinha uma duas sacolinhas de roupa, e perguntou o que estava acontecendo, e eu falei para ele, olha, sua mulher me bateu, me expulsou de casa, estou indo embora de casa, e meu pai, ele começou a implorar, minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso, vai guardar suas roupas, se acalma, sua mãe está nervosa, e ele com um olhar tão triste, que eu nunca vou esquecer, e eu, pai, não é pelo senhor, pai, se fosse pelo senhor, eu não ia sair de casa, mas a minha mãe é insuportável, não dá mais, então, eu peguei as minhas coisas e saí, nisso eu liguei para uma amiga, contei para ela, o que estava acontecendo, ela foi me buscar, e me levou para a casa dela, eu fiquei duas semanas na casa dela, só que eu não estava satisfeita, gente, eu queria liberdade, e por mais que essa minha amiga tenha me ajudado, tenha me servido sim, a casa dos outros não é ter liberdade, a gente fica constrangido, ainda mais que eu não estava trabalhando ali, para poder ajudar, então, uma outra amiga me ajudou a arrumar uma casinha, para eu poder alugar, e foi uma kitnet, gente, a kitnet, ela era tão pequenininha, tão ruimzinha, digamos assim, era assim, era um lote, tinha quatro kitnets no mesmo lote, duas de cá e duas de cá, cada uma era três cômodos e um banheiro, e aí tinha só um corredorzinho, todo mundo morava ali apertadinho, mas o aluguel era 250 reais, era o que eu tinha, porque eu tinha 300 reais dos bicos que eu tinha recebido, então, peguei esses 200 reais, paguei o aluguel dessa kitnet, e pulei para dentro dela, e eu pensei, meu Deus, e agora? Eu não tenho móveis, eu não tenho dinheiro para fazer compra, porque só tinha me sobrado 50 reais, o que é que eu vou comer o mês inteiro? Quando eu cheguei naquele lugar lá, eu vi que tinha um cômodo vazio, que tinha uma cama meio que jogada fora, e eu precisando de mais, porque eu não tinha nada, porque assim, os meus móveis, de quando eu morava na outra cidade, estavam na casa dos meus pais, a minha mãe nunca ia me deixar tirar, então, eu fui e conversei com a dona da kitnet, e falei, então, eu vi que tem uma cama encostada ali, meio que jogada fora, será que a senhora não podia me emprestar ela não? E ela, com muita pena de mim, porque ela já tinha entendido tudo que estava acontecendo, falou assim, pode, pode pegar, tem até um fogão que está encostado ali, só que eu não sei se ele funciona, se você quiser ir lá, olhar, se ele estiver funcionando, se você quiser pegar para você, pode pegar também, e eu fiquei feliz demais, pensei, opa, uma cama e um fogão, já é um comer de vida, né? Só que aí eu fiquei preocupada com a compra, eu não tinha nada para comer em casa, eu não tinha um gás, então, como que eu ia usar aquele fogão? Foi quando eu tive a brilhante ideia. Nesse período, eu estava para começar um trabalho, na cidade que a gente morava, tinha muito serviço de safra, em certa data do ano, eles contratavam o safrista para trabalhar três meses só no armazém de grãos, não sei se vocês já ouviram falar disso, eu já estava praticamente contratada, tipo, era questão de, sei lá, cinco, seis dias para eu começar a trabalhar, seria serviço só para três meses? Seria, mas me tiraria de um sufoco, então, o que eu pensei? Vou no supermercado, vou fazer uma compra no nome do meu pai, e aí, assim que eu pegar o meu primeiro salário, eu corro lá e pago, e meu pai não vai nem ficar sabendo, e foi isso que eu fiz, fui lá, fiz uma compra para passar o mês, comprei um gás, e pedi para entregar, nisso que eu voltei para casa, sentei no chão da minha casinha, porque não tinha cadeira nem nada, fiquei conversando com a minha amiga, esperando as compras chegarem, e gente, o tempo foi passando e nada de chegar, foi passando e nada de chegar, e a minha amiga falou assim, amiga, liga lá, às vezes eles estão perdidos, não conseguirem encontrar o endereço, nisso eu liguei, falei assim, olha, já tem um tempo que eu fiz uma compra aí, pedi para entregar, o que está acontecendo? E o rapaz me contou, ele falou assim, não, é o seguinte, como você pediu a compra, no nome do seu pai, só que o endereço não era dele, a gente ficou meio assim, e eu fui obrigada a ligar para ele, para saber se estava autorizado, para te entregar essa compra, o meu pai, com medo da minha mãe, porque a minha mãe já estava ali oprimindo ele, falou assim, que não podia me entregar a compra, ai meu Deus, pensei agora, senhor, o que que vai ser de mim, o que que eu vou comer, não tinha nada, tinha 50 reais, como que eu ia passar um mês com 50 reais? Foi quando eu resolvi pedir ajuda para a minha avó, porque a minha avó, ela sempre foi uma segunda mãe para mim, cheguei lá na casa dela, falei, olha avó, está acontecendo isso e isso, eu saí de casa, porque realmente não dava, a minha mãe estava insuportável, a minha mãe me bateu, eu estou sem nada, meu pai não me deixou pegar as compras no nome dele, e a minha avó imediatamente falou, não minha filha, pode ir lá no mercado, pode mandar colocar essa compra no meu nome, e assim que você receber, você paga e está tudo certinho, e aí nisso, essa minha avó que eu estou falando, ela é mãe da minha mãe, e eu contei tudo que a minha mãe tinha feito, ela ficou muito brava, ela falou assim, a sua mãe não pode fazer isso, os móveis que está lá, é seu, seu pai comprou para você, ela não tem o direito de segurar nada não, eu vou falar com ela, nisso a minha avó falou com a minha mãe, só que antes disso, as minhas compras chegaram, graças a Deus, o meu gás, pelo menos de fome, eu não ia morrer ali por um tempo, e aí a minha avó foi, falou com a minha mãe, brigou com a minha mãe, a minha mãe junto com o meu pai, foi na minha casinha levar os meus móveis, só que assim, ela chegou toda seca, cara amarrada, olhou para mim com olhar de desprezo, e foi embora, mas para mim gente, eu já estava bem mais tranquila, porque os meus móveis ali, a minha geladeira, o meu tanquinho, eu estava mais bem amparada ali, e foi logo também, eu comecei a trabalhar, e aí eu já estava tranquila, porque aí eu tinha condições, de meio que me bancar ali, o meu pai, ele ficou com muito remorso, dele não ter me deixado, pegar a compra no nome dele, então o que que ele fez, ele foi lá no mercado, e pagou a compra, que eu tinha feito, no nome da minha avó, só que aí, a minha mãe, via uma notinha fiscal, do supermercado, e pronto, ela virou um zetelo, para cima do meu pai, os dois começaram a brigar, quase se separaram, todos os dias, o meu pai ligava, reclamando a minha mãe, falando assim, que a minha mãe, estava insuportável, que eles não estavam tendo, vida de casal mais, que eles nem conversavam, e ele estava pensando, seriamente, em separar da minha mãe, e aí, nessa altura, a minha família, ficou toda contra mim, falando assim, que eu não podia fazer aquilo, que eu deveria voltar para casa, porque por culpa minha, os meus pais, estavam para se separar, e eu fui bem realista, eu falei assim, olha, do jeito que eu e a minha mãe, estava vivendo, se eu voltar para casa, vai ser pior, e outra coisa, do jeito que filho, não segura o pai e mãe, também não faz separar não, se ele se separar, é porque tem que separar, enfim, eu fiquei naquela casinha ali, por uns três meses, até que através da minha amiga, eu consegui um emprego, na clínica de fisioterapia, aqui na cidade, que eu moro hoje em dia, que não é essa cidade, que eu morava, só que era o seguinte, o salário, que eu ia ganhar, não era tão bom assim, não dava para me bancar, aluguel e tudo mais, a dona até falou, que se eu fizesse, um curso de Pilates, aí sim, eu ia ganhar bem, porque essa clínica, ela era especializada em Pilates, mas até então, era só aquilo, que eles poderiam me pagar, mesmo assim, eu fiquei louca, para me mudar para cá, fui lá, falei para minha avó, falei, olha avó, consegui um emprego lá, mas eu não sei, como que eu vou fazer, para conseguir morar nessa cidade, e a minha avó falou assim, não filha, a gente vai lá, eu vou com você, a gente vai rodar aquela cidade, procurando uma casinha, que você consiga pagar o aluguel, nem que eu te ajudo, e nisso, a gente veio aqui, rodei com a minha avó, só que eu não consegui encontrar nada, só que depois, a minha amiga, que já morava aqui, me ofereceu uma casinha meia água, que era no quintal da família dela, ela falou com o pai dela, o pai dela se dispôs a reformar, passou uma tintinha, reformar sim, passou uma tintinha, porque estava muito abandonada, e me alugou lá, gente, na época, era uma casinha bem pequenininha, vermelhão, simplesinha, no quintal deles, o tanque era para o lado de fora, tinha que lavar roupa, lavar vazia no sol quente, ou na chuva, se estiver chovendo, no quarto, nem janela não tinha, não era arejada de jeito nenhum, mas, era o começo da realização do meu sonho, então, a minha amiga conversou comigo, falou assim, olha, amiga, a casinha é assim, assim, porém, daria para eles fazerem um aluguel, incluso água e luz, que dava para eu pagar, com o salário que eu ia começar a ganhar na clínica, não ia viver super bem, mais dava, e eu aceitei, peguei as minhas coisinhas, mudei para essa casinha, no quintal da família da minha amiga, a minha avó ficou com muita dó de mim, porque o quartinho era assim, não tinha uma janela, e me deu um ar-condicionado, e eu estava muito feliz, eu não tinha muita privacidade, porque assim, tudo que eu ia fazer, eu tinha que passar na frente da casa dos outros, porque era no mesmo quintal, mas eu estava feliz, porque tudo estava começando a dar certo, na minha vida, e outra coisa, por um lado, foi bom também, porque era uma cidade grande, que eu não conhecia, que eu nunca tinha morado aqui, e eu acho que se fosse para eu morar sozinha, a princípio, eu ia ter medo, então assim, de certa forma, foi até bom, morar no quintal deles primeiro, e aí, passou um tempo, que eu estava morando aqui, eu conheci o meu marido, e aí a gente começou a ficar, e ele começou a dormir demais, comigo naquela casinha, e eu estava ficando com vergonha, porque assim, como era no quintal, né, do pessoal, eles viam muito, que ele dormia comigo, que ele amanhecia comigo lá, então assim, eu comecei a procurar um outro lugar, que fosse no quintal sozinho, para eu poder alugar, para a gente ter mais privacidade, né, para o pessoal não ver, que ele estava dormindo comigo ali, enfim, também ficava chato, né, invadia a privacidade deles, foi quando, ele, que hoje em dia, é o meu marido, me ofereceu de ajudar, da gente rachar o aluguel, e ir morar junto, meio que casar, né, com três meses, que a gente estava namorando, a gente foi morar junto, e de começo, eu assustei, porque apesar de que eu passei, quatro anos noiva, eu nunca tinha casado, eu nunca tinha morado, com outra pessoa, né, que fosse o meu marido, que eu fosse ter ali, uma vida matrimonial, mas graças a Deus, deu tudo certo, depois que eu fui morar com ele, que a gente se casou, a minha mãe mudou comigo, da água para o vinho, ela passou a ser comigo, uma pessoa amável, agradável, carinhosa, queria estar o tempo todo, apegada, apesar de que a gente, estava morando em cidade, diferente, ela queria muito, ficar vindo para cá, como se de certa forma, ela queria, recuperar o tempo, que ela tinha perdido, sendo do jeito, que ela era, né, o meu marido, ele me ajudou demais, ele me levou para a capital, ele me ajudou a fazer aquele curso, né, que a mulher tinha me dito, e depois que eu fiz o curso de Pilates, eu comecei a ganhar bem aqui, e a nossa vida foi se estabilizando, hoje tem cinco anos, que a gente está casado, eu sou muito feliz com ele, eu tenho uma relação super amigável, com a minha mãe, só que, tem um detalhe, a minha mãe, ela nunca pediu desculpa, por tudo que ela me fez, pelos traumas que eu carrego, não só pelo que ela fez, né, mas por outras coisas que aconteceu também, e, eu também nunca consegui, pedir desculpa para ela, pelo jeito, que eu saí de casa, o meu marido, ele é muito comunicativo, sabe, e ele fala assim, que um dia, ele vai sim, fazer nós duas sentar, e conversar, sobre tudo que aconteceu, eu tenho muitos traumas, só que, eu tento também, ver o lado bom da história, por exemplo, eu sou uma mulher guerreira, batalhadora, e eu sei, que é por causa de tudo, que eu passei, e outra coisa, quando eu tiver meus filhos, que inclusive, a gente já está programando, eu não quero ser uma mãe, extremamente, rígida, né, com a criação dos meus filhos, da forma que a minha mãe, foi comigo, mas é o seguinte, eu contei a minha história, hoje também, porque, eu quero pedir um conselho, para vocês, apesar de que, eu e a minha mãe, temos uma relação, assim, hoje, super agradável, sempre que eles podem, eles vêm aqui, para casa, mas, parece que eu sinto, essa necessidade, de conversar com ela, eu sinto, essa necessidade, de colocar, tudo em pratos limpos, sabe, tudo que aconteceu, tudo que eu vivi, por causa do jeito dela, tudo que eu fiz com ela, mas, eu não sei, se isso seria bacana, então, eu quero pedir um conselho, para vocês, vocês acham, que eu devo falar isso, com a minha mãe, de repente, mexer nessa ferida, e sei lá, às vezes, até abalar o nosso relacionamento, ou vocês acham, que é melhor, é melhor eu deixar para lá, deixar, a nossa relação, do jeito que está, e procurar uma ajuda profissional, para poder, tratar esses meus traumas, né, o que vocês acham, vocês acham, que eu devo falar, ou vocês acham, que passado é passado, eu devo me tratar, e deixar isso para lá, me ajudem. Oi, oi, meus amores, tudo bem, aí com vocês, eu espero que sim, olha, valorizem esse vídeo, curte bastante, comenta bastante, compartilha, porque foram, 45 minutos, de interpretação, acho que a gente, bateu o recorde, aqui nessa plataforma, hein, na verdade, ficaram 50 minutos, mas aí, com a edição, consegui reduzir, para 45, e essa história, é uma história real, de uma escrita, aqui do canal, inclusive, eu já contei, uma outra história, da vida dela, e tinha um tempo, que ela tinha me enviado essa, mas eu acabei perdendo, o bate-papo, no Instagram, aí ela comentou, que eu encontrei, estruturei, a história dela, estudei, ó, estudei, para caramba, confesso, que eu mesma, estou admirada, comigo, que eu mesma, me superei, não achei, que eu fosse conseguir, mas graças a Deus, deu tudo certo, eu espero muito, que vocês tenham gostado, dessa interpretação, eu espero muito, que você, dona da história, tenha gostado, também, me esforcei, ao máximo, para não cortar, os detalhes, da história, me esforcei, ao máximo, para contar, detalhada, da forma, que ela me contou, então, mete esse dedo, aí no like, que ajuda demais, o crescimento do canal, se inscreva, ativa o sininho, de notificação, para o YouTube, te avisar, quando eu postar, a história nova, me siga no Instagram, é esse que está aparecendo, aí, eu fico muito mais, pertinho de vocês, e se você também, quiser me enviar, sua história, para eu ler, analisar, e de repente, ela aparecer, com o canal, pode ser no Instagram, que eu já deixei, passando aí, lá pelo direct, e pode ser também, nesse e-mail, que eu vou deixar, passando aqui, na sua telinha, eu gosto de lembrar, gente, que o nosso canal, é interpretação, de histórias de vida, histórias interessantes, às vezes, nem tão interessantes, histórias de superação, triste, alegre, engraçado, enfim, histórias de vida, pode acontecer, de qualquer jeito, tá, e elas servem, para entender vocês, para trocar uma experiência, com vocês, e muitas histórias, deixam a lição, no final do vídeo, inclusive essa, né, de repente, muitas coisas, aí, que essa moça passou, poderia ter sido evitada, se a mãe, não fosse tão rígida, assim, não estou julgando, cada um sabe, o que é melhor, para o seu filho, mas, eu acho que, tudo que é extremo, tudo que é demais, passa, mas é isso, já falei demais, estou com a garganta seca, porque foram, uma hora, falando aqui com vocês, é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!